Nicole, o que a gente tá fazendo aqui nessa casa? A gente precisa montar um carro pra gente sair daqui A gente vai viajar? Sim Aê, eu amo viajar, galera Vamos, vamos A gente vai fazer uma viagem com um carro luxuoso, Nicole É o melhor carro que existe, galera Sim Olha, você pegou um quadro Tá vendo? Ai, que bonitinho o cachorrinho Que fofo, gente Posso te bater com isso aqui? Não, né, Ni? Por que você faria isso? E olha só, Nicole Eu vou pegar o pão Porque a gente precisa levar pra viagem, galera A gente precisa levar esse quadro Tá, o pão e o quadro, né, galera? Vamos lá, Ni Bora dirigir, bora dirigir Oi Não, pera, a gente vai viajar com esse carro, galera Rapaz, tá certo isso Ai, ele não tem roda? Meu Deus, a gente vai ter que montar esse carro, Nicole Ai, ele não tem roda Nossa, a viagem começou dando errado, pessoal Olha, eu achei isso aqui Eu acho que isso aqui, galera É o motor, pessoal Tô levando Cadê você, Ni? Tem que levar isso aqui, mãe Ah Nosso pneu O pneu? Ah, o pneu é importante, né, galera? É sim O motor é onde, Ni? É aqui, não é? Que viagem é essa, velho? Olha aqui, mãe Nossa, tem um quadro aqui Tem as portas do carro Aqui Tem que achar o pneu O pneu eu não vi, gente Também não Eu não sei onde tá o pneu, Ni Ai, meu Deus Caí de novo Gente, é bem difícil montar carro, né, galera? Aham Pronto, coloquei um item aqui no carro, pessoal Ai, gente, tô voltando Meu Deus do céu Vamos, Ni Falta as portas Aqui, ó Ah Ué, cadê a porta? Aqui é o pneu, Ni Cadê a porta? Aqui é o pneu, galera Achei o pneu Gente, eu tava com a porta Você tava com a porta? Aqui é a porta Gente Oxi Aqui é o pneu, galerinha Cadê a porta? Aqui Coloquei o pneu Gente, só vocês tão vendo, né? Sumiu a porta, Nicole A porta tá sumindo Vai Aí, a porta Aqui Vai, pega a porta, Ni Vamos Ai Acho que é porque tem que abrir mais essa porta, né? Pronto Vou levar mais um pneu, galera A gente não tem que pintar nosso carro, não? Ixi, Ni Acho que não dá pra gente pintar esse carro, galera Ah, você colocou aqui? Esse aqui é o motor? É Coloquei o motor Como é que coloca a porta? Aqui Vou colocar mais um pneu Opa Gente A gente não tá conseguindo montar o carro, não, hein? A gente precisa viajar, Ni É a nossa viagem, galera Colocou o pneu, hein? Pronto Colocou Ai Que isso? O quê? Oi, mãe O seu pneu? Ué, não sei Afundou aqui na areia Olha lá Ué, Ni Pronto 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 Finalmente Tá, peraí Aqui Ah, foi Conseguiu, né? Eita Não Ele ficou bugadão Gente, mas Meu Deus Pera Ai Agora vai Agora vai Vai, Colocou Foi Olha Nosso carrinho O que que falta aqui, Ni? Duas portas, né? Sim E falta gasolina, Ni Já tá bonitinho o nosso carro Tá dando certo, Ni? Tá dando certo Tá Já tá ficando de noite? Opa, ele sei que tinha ficado de noite Eu acho que não Será que tá ficando de noite, galera? Acho que não Coloca aí Pronto Olha It Agora sim, Ni Mas calma, tem que fechar essas coisas aqui, né? A gente vai deixar aí Ah, mas a gente tem que pegar a gasolina Eu não vi a gasolina, pessoal Tem que encher o tanque Aqui, ó, Ni Isso aqui, ó O que que é isso aqui? Aqui, ó Deve ser a gasolina, galera Ah, é gasolina O que que é isso? O que? Isso é comida? Ah, leva pra gente viajar, Ni Não sei se isso é comida, não, gente Mas a gente precisa Parece aquelas marmitas, não? É, parece Não parece, galera? Sei lá Deixa eu ver aqui Se tem como colocar em algum lugar Olha, gente Achei uma coisinha aqui, hein Eu acho que isso aqui é do carro Pra colocar aqui Achei ali Ah, achei Olha, aqui mesmo, hein Eu acho que tá pronto Tá não, Ni? A mãe deixou o rádio aqui Que pronto o que, mãe? O que que tá faltando, galera? Um monte de coisa ainda Será, Ni? Sim Eu acho que já tá pronta a nossa viagem, galerinha Você encheu a gasolina? Não, eu deixei aí pra você encher, Ni Tá enchendo? Tô enchendo Cabe 60 litros Isso Então tô colocando aqui Ah, então beleza, Ni Nossa, demora tanto assim, gente? Meu Deus do céu Nossa, eu vou ficar até amanhã aqui, mãe Não, a gente já vai, Nicole Acho que só falta isso pra gente viajar, galera Ah, tem maçã Tem banana aqui Isso aqui é pra limpar isso aqui? Leva Leva a TV, Ni Leva a TV Eu quero levar a TV Ah, será que você pode limpar o carro? Deixar o carro brilhante? Olha Limpou o carro Limpou? Limpou o carro Nossa, o nosso carro ficou novinho, galera Só falta isso aqui pra gente viajar, galera Aqui Achei Aê, não vai poder viajar Mas, você me trocou aqui Você colocou a porta? Mas a porta tem que abrir, galera Tira a porta Gente Não é assim que abre esse carro, né, Ni? Pronto Pronto Agora coloca a porta de novo Vai, colocou a porta? Terminou? Aê, acho que terminou Acho que tá pronto o nosso carro Será, galera? Peraí, deixa eu ver Ah, mas a gente precisa mais de gasolina Mais? A gente tem que encher Será, Ni? É O que é isso? A gasolina? Você vai levar um galão, Nicole Gente, a Nicole tá levando um galão, pessoal Acho que isso aqui não é gasolina, não Isso aqui não é gasolina, não, Ni Dois mil anos depois Gente, conseguimos finalmente entrar no carro Foi difícil, mas a gente conseguiu Sim, agora a gente vai para a nossa viagem Mãe, mãe, você vai morrer de fome? Por quê? Você tá com fome? Você vai morrer de fome? Pega aí, banana Ah, não, mas a gente vai parar ali no posto, Ni Tem um posto ali, galera Pega a comida aí Eu deixei a comida aí pra isso Será, Ni? Não, mas tem um posto bem ali, Ni Já tá tudo planejado a nossa viagem, galera Que posto aqui? Não tô vendo posto? Vai na estrada, Ni, pra frente Do outro lado Ah, tá Aê, agora a gente tá indo viajar, pessoal Bom, a gente deixou o quadro do Michael Jackson Ah, não, galera Eu não acredito que a gente esqueceu o quadro, pessoal E a TV também A TV também? Sim Gente, a gente tava programando pra sair de noite Mas aí, à noite, a gente ficou arrumando carro Agora a gente tá saindo de manhãzinha, pessoal Aposto que já vai ficar de noite, gente Será, Ni? Mas estamos indo, né? Ni, você não tá indo um pouco rápido demais? Que rápido demais o quê? Não, eu tô seguindo a reta aqui Ah, tá de brincadeira Ah, não Tá ficando de noite, galera Ai, gente Mas tudo bem, Ni? Ai, ai Meu Deus Você não enxerga a noite, não, Nicole? É que é difícil Ai, não! Nossa! Você vai morrer Que isso, Ni? Ô, mãe, você tá dando... Que que é isso? Tá chovendo agora Ni, vai devagar Tá de noite, tá chovendo Gente, bateu Ai! Que isso? É raio Nossa, Ni, vai devagar Tô indo Gente, a Nicole tá indo muito rápido, Ni Tô, não Tá, beleza Tá tudo bem por enquanto, galera A gente vai chegar Ai, meu Deus do céu Tô dando trovão aqui, mãe É trovão ou você tá batendo? Que batendo, mãe É trovão É trovão, né, galera? Tá, estamos chegando no posto de gasolina, pessoal Eita! Mas o posto de gasolina é pra cá, mãe? Não era pra... E se for pro outro lado? Não, era pra cá, Ni Eu olhei no mapa, galerinha Ah, tá Você acha que eu não olho no mapa, Ni? Nossa, pessoal Que viagem perigosa, galera Pois é Ni, vai pra estrada, Nicole Você tá saindo fora da estrada, galera Ai, calma É que tá meio difícil Ai, nossa Eu quase bati ali, ó Ainda bem que eu saí da estrada Nossa, eu vi uma pedra enorme, pessoal Calma aí Ai Não consigo Não consigo chegar na estrada de novo Vai devagar Vai pra lá, pra lá Dia! Aê! Vai pra lá Ai, ai Não Será que aqui é o posto, galera? Não sei, mãe Vamos parar Que eu estou com fome, pessoal Uh! Uh! Freia! Eita Pera aí Parou? Vamos, vamos Vamos sair, galera Eita, o carro tá andando sozinho Ah, não, tá não Ai, quebrei a porta Ai, meu Deus Quebrei a porta do carro, Ni Ah, mas você quebrou a porta do carro Coloca de novo Mudante O que que é isso? O que que é isso? Ai, ai, ai Nossa! É um zumbi, Ni Ele mata Será, Nicole? Eita, galera O que que é isso? Mãe, come a cebola, mãe Come a cebola Será, Ni? Come a cebola Não, mas eu não quero comer cebola podre, Nicole Come logo Cadê a cebola, Ni? Ai, cebola aqui, ó Olha, gente Dá pra cozinhar É alho, Ni? Olha, tem como abastecer Ah, abastece aí então, pessoal Aí, ó Nossa, tá acabando a gasolina mesmo Nossa, tava acabando, Ni Aham Eita O carro tá andando sozinho, gente Eita O carro tá andando Vamos, Ni Vamos embora Não, peraí Tô colocando Nicole, corre, corre Ai, eles estão atacando a gente Ni, cuidado Meu Deus Eita, pessoal Você pegou pizza? Vou comer então Já que você não quer comer Eu não vejo pizza, Ni Eu viário, galera Vai, vai, senta Tá, beleza Vamos Fecha a porta Beleza Podemos ir, galera Vamos Vamos, pessoal Não tá andando Não tá andando? Não tá andando, mãe Não, Ni Como assim não tá andando? Gente, por que que não tá andando? Ai, o que que é isso? O que? Nossa, entra no carro Entra no carro Entra no carro Eita, estão jogando panela O que que é isso? Tempestade Entra no carro Ah, ah Foi, foi, foi Vai, fecha a porta Vai, Ni Tem o carro Ah, não, galera O que que é isso? Tempestade, Ni Ai, meu Deus do céu Eu não consigo andar Ah, não, galera Tá dando tudo errado Na nossa viagem, pessoal Tá difícil isso aqui, mãe Ai, meu Deus Isso, e foi um tornado? Tira a porta, mãe Vai ver a porta que fica assim Vai, joguei a porta fora Mas eu acho que não Ih, eu tô morrendo Pessoal, estamos presos aqui, galera Ficou de noite Ai, socorro, Nicola Socorro Meu Deus A gente pega aqui Dinamite Sai Ai, vou explodir Vou explodir Vou explodir Aqui tem uma, Ai, Mani Sai, 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 sai Foi um carro Meu Deus do céu Pronto, pronto, pronto Pronto, Ni Ai, eu fechei a mãe O que que é isso? Tem uma bola aqui Tem uma bola Gente, o nosso carro Não tá funcionando, pessoal Pois é, ele não tá funcionando De novo, gente O motor Achou o motor? Será que é o motor? Pode ser Cadê o motor? Cadê o motor? Ué, não sei, Ni Gente, eu tava com o motor Na minha mão Sério, Ni? Cadê ele, gente? Galera, eu não tô vendo O motor aqui, não, Ni Tava com ele na minha mão, mãe Ah, não Será que é isso aqui? Aqui, ó, achei Achou? Isso aqui é o motor, não é? O cara é morto aqui, gente Ah, deve ser o problema do motor, galera É, mãe Só pode ser, Ni Como que a gente não pensou nisso antes, galerinha? Você não pensou nisso antes Peraí, deixa eu tirar aqui Vai, peguei o motor, Ni Nossa, por que que tá uma luz aqui? Posso colocar? Coloca Pronto Tá, agora pega a coisinha aqui Tem que fechar o carro agora O que é isso? Opa, peraí Pera Olha que carro Pera Nossa, nossa Senta, Nido Vai que o carro já liga, galera E aí? Nada Ah, não, galera O carro não liga Gente, mas que coisa impossível é essa? O que que tá faltando nesse carro, pessoal? Não sei Eu não liga Nicole O que? Aconteceu alguma coisa com você O que aconteceu? Não, Ni Você foi infectada Oxi Você tá verde Tô verde? Você tá verde, Ni Não, para de mexer nisso Tem umas coisas vindo aqui em mim Não, Ni É isso aí, ó Tá infectado, galera Não Não, pessoal A gente vai ser assaltada aqui, Ni Tá de noite Ixi, Nicole Eita Ni Eu acho que vou morrer Você vai morrer, Nicole Mas o carro não funciona Gente, o carro não funciona E sabe o que que é pior, Ni? Troca a luz, mãe Ni, sabe o que que é pior? Hã? A gente pode ser assaltada, galera Pode vir um ladrão roubar a gente, pessoal Tem ninguém aqui, mãe Como é que eles vão ver? Ni, vamos pedir carona? Vamos pedir carona? É, o carro não funciona Vamos pedir carona, Nicole? Como é que a gente vai fazer isso? Aqui, ó Vem pra cá, ó Cadê? Vem, Ni Vamos aqui, ó Pra beira da estrada Pedir carona, galera Nossa, mas quem vai dar carona pra mim O jeito que eu tô? Tô verde? Você tá verde Verdade, Ni E, pessoal A gente vai finalizando por aqui A gente não conseguiu ligar esse carro, pessoal Mas, se vocês quiserem A gente faz outro vídeo Dessa vez A gente consegue ligar o carro Espero que sim, galerinha Sim Tchau Tchau, galerinha Um beijão pra vocês Tchau, galerinha Tchau